É mais um amigo que se foi, um grande amigo Vamos lá mais ou menos assim, ó Vou te contar minha história, escute humildemente A letra dessa canção está gravada na mente Eu vou falar de um amigo que era mais que um irmão Era um cara feliz, de muito bom coração Era um cara maneiro, um marido exemplar Era amigo de todos, você pode acreditar Descanse em paz cristiano, eu desejo pra você O nosso Deus lá no céu, ele vai te receber A sua vida na terra, infelizmente acabou Mas lá no céu vai brilhar, ao lado do meu senhor A sua mãe hoje chora, os seus irmãos vão chorar Porque a dor é tão grande, e não dá para aguentar Tem certas coisas na vida, que temos que aceitar A morte é uma dela, não dá para evitar Uma doença maldita, a sua vida levou Deixando dentro do peito, uma ferida de dor Ele deixou seu filho, e também sua mulher Escute essa canção, e guarde com muita fé Era um pai de família, e muito trabalhador Admirado por todos, era um grande vencedor A sua vida se foi, para nunca mais voltar Deixando muita tristeza, espalhada pelo ar Valeu cristiano, esse rap eu fiz para você meu parceiro Esse cara, ele lutou pela vida dele, enquanto muita gente está querendo Um matar os outros, é guerra na Rússia, na Ucrânia E vocês se esqueceram que a gente passou por Covid E o rapaz ficou aí, entrevado numa cama Querendo viver, e partiu Que Deus o tenha Que assim seja Ele tentou viver, mas não deu Mas que Deus o tenha E é isso aí rapaziada Homenagem ao nosso amigo Cristiano Que partiu para nunca mais voltar Vai deixar saudade, está deixando saudade Amém, valeu